Descobri o perfil na Steam de alguns jogadores da seleção brasileira e também de alguns outros jogadores brasileiros que não estão na Copa, porém, são conhecidos mundialmente. Neymar, Gabriel Jesus, Lucas Paquetá e outros, já adianto para vocês que eles possuem várias e várias skins extremamente raras e caras no CSGO. Lembrando, isso não é uma dica de investimento, é só um vídeo de curiosidade, afinal, eu tenho certeza absoluta que vocês querem saber quais jogos eles jogam, quais skins eles possuem. Então vem comigo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337, Steam dos jogadores da seleção brasileira, rapaziada. Já pensou em ganhar skins apenas jogando CSGO? Pois agora tem como. Faça parte da matilha na FaceIt, faceit.com, faça seu cadastro, entre no nosso clã, crie sua lobby e jogue, jogue muito. Os jogadores mais ativos serão recompensados com muitas e muitas skins no final da temporada, faceit.com, faça parte da matilha, link na descrição. Rapaziada, eu acho que vocês sabem, alguns jogadores da seleção brasileira estão diretamente ligados ao CSGO. O Lucas Paquetá e o Casemiro são donos de orgs que possuem time de CSGO. O Paquetá é dono da Paquetá Gaming, o Casemiro é dono da KZ Sports. O Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, é apaixonado por CSGO, ele estava presente aí no último major que aconteceu no Rio de Janeiro. O Neymar também gosta muito de CS, é um torcedor, mano, fanático aí da FURIA. O Gabriel Jesus também é apaixonado pelo jogo, inclusive tem um vídeo meu, jogando com ele, um vídeo que eu postei em 2020, ó, esse vídeo aqui. Os caras gostam do CS, gostam demais. E gastam uma boa grana comprando skins de CSGO. Vou mostrar tudo pra vocês. Comenta aí embaixo quem vocês acham que tem o inventário mais caro. E também, antes, só vou pedir, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal. Meu sonho é ter um número de inscritos, falta pouco, estamos quase lá. Então, por favor, se inscrevam no canal, façam parte da rotilha. Enfim, vamos parar de enrolar. Mas, se inscreva aí, por favor, é só um clique, clique que pra mim faz toda a diferença, rapaziada, de verdade. Vamos parar de enrolar. Começando pela Steam do Gabriel Jesus. A Steam dele é essa daqui, ó, GJ. Gabriel Jesus, você tá falando sério? Ele tem jogado mais recentemente Warzone, porém, em CS, ele tem mais de 4 mil horas, cara. Vamos dar uma olhada aqui no inventário dele no CSGO. Nove páginas de inventário. Essa primeira página, ele tem uma navadja. Uma foquinha barata, uma das mais baratas do CSGO. Deve custar aí menos de 350 reais. Mas eu sei que ele tinha muito skin cara, tá ligado? Não sei se ele se desfez. Passou pra outra conta, deixa eu ver, ó. Aqui, na terceira página, já encontrei essa Desert Eagle Blaze 8.0.005. É uma skin cara. Uma skin avaliada em cerca de 433 dólares. Então, pô, valor considerável aí. Quinta página, ó. Aqui já começam a aparecer alguns itens mais caros. Aquela faquinha verde. Essa daqui, no caso, que é uma Flip Emerald. Essa Flip Emerald, rapaziada, vale mais ou menos aí 2.200 dólares. É uma faca cara, né? Porém, dentro do game, ela é sensacional. Juro. É muito bonita mesmo. Ó, página de número 6. Ele tem uma Karambit Black Pearl. Com o nome Alomain. Essa é cara, viu, rapaziada? É uma Karambit Doppler comum, porém possui uns paternes raros. É, existem três paternes raros pra skin Doppler. A Safira, Ruby e a Black Pearl. Aqui é uma Black Pearl. Float 0.01. Faca avaliada em cerca de 2.500 dólares. Vamos ver o que ele tem a mais aqui. Nossa, essa página tá recheada. Essa WP, também com o nome Alomain, é uma Gangner. Aqui é uma Gangner Factory New. É uma das mais bonitas do jogo, na minha opinião. 8.700 dólares o preço dessa WP. Meu amigo. E o da hora é que quando eles compraram essas skins, provavelmente na época o preço era muito menor. Então, valeu a pena. Ele tem essa luva aqui, que é Factory New. Essa luva em si não é tão cara, porém, toda luva em Factory New é um pouquinho acima. Essa, no caso, vale 1.300 dólares. E essa Glock dele, a Degradé, também com o nome Alomain, 950 dólares. Então, vamos somando aí. Na oitava página, ele tem uma M44 Hall. Eita, rapaz. É a M44 mais cara do jogo. Nessa versão, o Minimal Wear, 4.000 dólares. Essa AK, também. Wood Lotus, Minimal Wear, 6.800 dólares. O inventário dele tá sensacional. Tá um absurdo. E, na página de número 9, o item mais caro do seu inventário. Uma AWP Travel War Factory New Alomain. Alomain. 9.300 dólares. É o item mais caro do inventário dele. Ele também tem essa luva, Minimal Wear, e essa faca. A luva deve custar cerca de 800 dólares. A faca, uns 1.200 dólares. Essa faca também vale uns 1.000 dólares. Então, assim, inventário robusto, tá ligado? De respeito. Steam, do Lucas Paquetaz. Vamos ver o inventário dele aqui. Paquetazinho da sorte. Essa é a Steam dele. 10 páginas de inventário da primeira página aqui, mano. Ó, a mesma AWP do Gabriel Jesus. Essa carambit, que é uma Doppler, porém uma Doppler Ruby, de paterno e raro. Float 0.01, float bom. É a Stat Track, ou seja, ela vai contando as kills que você faz com ela. Pra quem não tá ligado, precisa dessa faca. Vou pegar a atualizada aqui pra vocês. 5.200 dólares. É. A K47 era a besca dourada Factory New. Essa é a Skin, que valorizou muito depois que a Valve removeu a Dust 2 do My People Competitivo. Uma dessa, hoje, custa em torno aí de 1.800 dólares. Porém, a gente consegue checar aqui que nos últimos 7 dias, ela valorizou mais de 30%, né? Por conta, enfim, da atualização que eu já citei. E também tá com essa faca, que no caso é uma Butterfly Lore. No caso, uma Field Tested Stat Track. A faca é avaliada em mais de 1.600 dólares. Vamos ver a segunda página. Segunda página é nada demais. Terceira página também não. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Mano, é isso. O inventário do Lucas Paquetá. Que a Zica mesmo tá na primeira página. Eu esqueci de falar dessa luva, que tá avaliada em 1.300 dólares. Então, assim, o inventário é legal também, mano. Caro, bem caro. Ele também tem outro Steam. Porém, essa daqui, o inventário tá privado. Então, não tem como saber o que tem aqui dentro. Quem também tem inventário privado é o Casemiro. Essa é a Steam dele. A gente não consegue ver quais skins ele possui. Porém, ele já fez live jogando CSGO. E, em suas lives, já foi possível notar que ele tem muitas skins caras. Muitas mesmo. Eu encontrei também aqui a Steam do Nenê. Mas é uma Steam também que tá com o inventário privado. Encontrei uma outra Steam do Nenê. Essa não tá com o inventário privado, mas não tem absolutamente nada. Vamos agora pro inventário do homem. Essa é a Steam do Neymar. Dá pra ver que ele tem jogado muito o FIFA 23. O PUBG também. Mais de 4.400 horas. E de CS, mano. O cara tem quase 8.900 horas de CSGO. Meu pai amado. 17 páginas de inventário. E, mano, aqui, pô... Muita coisa. Muita coisa mesmo. Ó, na terceira página já dá pra ver que ele tem essa K47 Arabesca Dourada. É uma. Field Tested. Ele colou o adesivo da FURIA. Mano, quase todas as suas skins tem algum adesivo da FURIA. Colou o adesivo da FASER também. Skin avaliada em 1.200 dólares. Mas, calma. Tem muita coisa ainda. Muita coisa mesmo. Quarta página. Nada de muito caro. Nada de muito interessante. Quinta página aqui dá pra ver já. Que ele tem, basicamente, uma M44 Hal Factor New Star Trek. É disparada aqui a skin de M44 mais cara do CSGO. Essa skin, rapaziada. Eu também tenho uma. Eu sou apaixonado por esse item. Hoje vale 3.100 dólares. É muita grana, tá ligado? Na dele, ele colou um adesivo ali da FURIA. E um adesivo também do Yuri. Mas, calma. Calma que tem mais, ó. Vamos continuar aqui rodando página por página. Ele tem essa Desert Eagle. Que é uma de gol bem cara também. Avaliada em 180 dólares. E ele também tem aquela WP. A WP. Que os caras gostam, né? Mais uma WP Gangner aqui. Página de número 8. 9. 10. Encontramos a Dragon Lord do NJ. No caso, uma Minimal Air. Essa daqui é avaliada em 6.900 dólares. Vocês vão perguntar. Pô, por que a do Gabriel Jesus é mais cara? A do Gabriel Jesus, pra quem não entende em CSGO. É Factor New. É uma condição um pouco melhor que a Minimal Air. Dentro do jogo é a mesma coisa, tá ligado? Mas, valores diferentes aí no mercado. Essa página aqui, meu amigo. Pra começar, Karambit, Doppler, Safira. Eu já mostrei pra vocês a Rubi. Já mostrei pra vocês a Black Pearl. Ele tem a Safira. É a mais cara. Factor New Stat Trek ainda. Skin avaliada em 7.200 dólares. É muito cara. Tem a Glock de 950 dólares. Tem a xadrez Imperial Factor New de 1.200. Tem a luba T. A Rubra. Também Factor New. Uma luba aí de 1.700 dólares. Na página de número 13, meu amigo. Uma M9 Rubi Factor New Stat Trek. E uma Karambit Emerald. Além da Fire Serpent. Vamos começar pela Fire Serpent, que é a mais barata das três. Essa skin de AK aqui vale 1.000 dólares. É carinha. Mas calma. Vamos falar daquelas duas facas lá. A vermelha e a verde. Essa M9 Rubi. 6.000 dólares. E essa Karambit, 7.500 dólares. Eu não tô somando, tá ligado? Mas assim... Já dá pra ver que o inventário do Neymar é disparado mais caro, mano. É muito skin cara. Muito skin cara mesmo. Ó, deixei passar aqui uma luva verde. Vale uns 700 dólares. É isso, mano. Ainda tem muito skin de preço inferior, assim, tipo, menos de 100 dólares. Mas, que se for somando uma por uma, no total, aí dá um valor considerável. Acho que vale a pena mostrar também aqui, rapaziada, a skin do Arthur. Arthur, volante, hoje no Liverpool. Passagem pela Juventus, Barcelona, Grêmio, enfim. Ele não tá na Copa, mas, mano, tem uma skin sensacional. Pra quem não tá ligado, ele é um dos donos da Zero Zero Nation. A skin dele aqui também é recheada de skins. Então, ele tem, né, a WP Dragon Lore, Minimal Air. Ele tem M4x4 Hall, Field Tested. Ela, nessa condição, continua sendo uma skin muito cara, mais de 4 mil dólares. Além de muitas facas. Cada faca dele aqui vale, aí, em torno de 900 a 1.200 dólares. Então, assim, é um inventário de respeito. Ele também tem uma K47 arabesca dourada. Então, assim, se deu bem nos últimos dias, depois da atualização da Valve. Rapaziada, tem mais jogadores da seleção que jogam. E eu consigo, aí, encontrar Steam, mostrar as skins. Para uma parte 2 desse vídeo, deixa um like. Se inscreva no canal. Só lembrando, hein, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte o conteúdo da Hora do CSGO, esse é o canal perfeito para você. Se inscreva aí. Me ajuda a bater no meu de inscritos. Me siga também no Instagram, arroba cachorro337. E é isso, Matilha. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal cachorro337. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.